Olá, segui um produto nosso novo de lançamento aqui ó, que é uma base aqui para antenas né, tudo é feito em alumínio, parafusos em ácido inox tá, até os parafusos também de fixação aqui das hastes aqui do plano terra, o dipolo é de ácido inox, aqui é feito em aço zincado né, para ficar no tempo tá, e ela suporta aqui o mastro aqui, para ser fixado o mastro de 3 quartos tá, é aquele mesmo de TV, então é um produto de alta qualidade aqui ó, acompanha aqui o conector UHF e UHF né, para você mesmo montar sua antena, ou PX ou PY né, nós temos um caso aqui ó, que legal aqui ó, aqui ela está com a antena dual band aqui né, e se você configurar ela aqui com a haste também de ácido inox, que acompanha o produto ó, nessa posição você monta uma antena dipolo, se você montar 4 aqui ó, você já monta uma antena plano terra aqui, seu rádio amador tá, e nós temos outros também, se você quiser montar um PX ó, você só põe a vareta de PX, sua antena está montada para PX, ou se quiser para a rádio difusão né, cadê uma haste aqui ó, a haste é bem maior né ó, a gente vê a ponta aqui ó, até onde vai aqui ó, aí você tem uma rádio, uma antena para a rádio difusão, na faixa de FMI, tá bom gente, é um produto de alta qualidade feito para durar aí, mais um novo lançamento nosso aqui da, da nossa empresa, tá feito para a nossa engenharia, e vamos deixar um link aqui para onde comprar essa base aqui tá, vai acompanhar ela aqui ó, deixa eu pular para cá, vai acompanhar ela aqui ó, a base de alumínio, o conector UHF e UHF né, os parafusos de ácido inox aqui do lado aqui, 4 parafusos de ácido inox, e vamos mandar também aqui, 4 varetas aqui de ácido inox também tá, para você dobrar, é a confecção que é fácil, tem que ter um alicate para dobrar aqui né, e fixar ela aqui ó, a gente já manda, ou nós já mandamos fixado na sua frequência, que você desejar né, basta solicitar na hora da compra aí, tá bom gente ó, é um produto de alta qualidade, feito para durar aí ó, e vamos colocar o link aqui embaixo onde comprar tá, e agradeço também aqui a oportunidade de você perder um pouquinho do seu tempo aí, para ver nossos vídeos tá, e se puder inscreva-se no nosso canal aqui, qualquer dúvida deixe no campo de perguntas aqui, seu comentário aí, ou sua pergunta se tiver alguma dúvida aí tá bom gente, esse é o kit do sonho dos rádios armadores né, PXPY, porque você mesmo pode montar sua antena, esse aqui é tão versátil que você pode montar ela de polo, ou plano terra, e aqui no caso aqui é uma dual band ó, desenvolvida para a nossa engenharia aqui, você que tem um rádio biofing aí, um rádio amador, você pode usar aqui ó, uma antena de dual band, ou uma antena de PY né, de PX perdão, ou se você tiver um rádio de difusão ó, uma antena de rádio de difusão aqui, bom gente, muito obrigado aí, um abraço aí, e até a próxima aí, valeu aí, tchau tchau, tchau,